Música O Alerj Debate está de volta. Eu recebo os deputados Rodrigo Amorim e Bruno Dauaire para falarem sobre a segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Deputado Rodrigo Amorim, antes do intervalo a gente estava falando sobre o regime de recuperação fiscal e sobre as reformas que serão necessárias. Uma delas é essa previdenciária. O Rio de Janeiro hoje tem 245 mil servidores aposentados e apenas 185 mil que contribuem efetivamente para esse fundo de aposentadoria. Como é que resolve essa questão, deputado? Olha, na verdade, todo sistema previdenciário é um sistema de seguro, fazendo essa comparação, utilizando essa metáfora. Assim como você paga o seguro de um carro e o valor do seu seguro, ele depende de várias variantes, a sua idade, o seu perfil de condução, o lugar que você mora, se tem muita incidência de roubo ou não, essas variantes mudam com o tempo. O sistema da previdência também é necessário levar em consideração alguns fatores, como o envelhecimento da população, o nível, o volume de contribuintes. Hoje a gente está num momento em que muitos mais servidores utilizam o sistema previdenciário do que contribuem para ele. É uma conta que não fecha. Então é necessário que a gente equalize essa conta através da obtenção de recursos, do aporte financeiro do governo do Estado ao fundo de aposentadoria e mudanças na regra. Deputado, voltando a falar agora de concurso público, dessa vez agora sobre Polícia Civil, você também tem um projeto, Rodrigo Amorim, sobre novas atribuições à função de papiloscopista na Polícia Civil. Qual a importância desse projeto e de se aumentar, ainda mais musculatura, ao corpo técnico da nossa Polícia Investigativa? É fundamental que nós enfrentemos, vem a lei orgânica da Polícia Civil, a gente precisa se debruçar sobre esse tema, fortalecer a Polícia Científica, que é a polícia que entrega, que consegue desvendar o crime, colocar o criminoso na cadeia. E a minha ideia é ter uma polícia de peritos criminais, peritos papiloscopistas, com orçamento, com material humano e material técnico, para que a gente possa cada vez mais elucidar crimes e resolver o problema da criminalidade no Rio de Janeiro. Deputado, ainda nessa linha de dar mais musculatura às polícias do Estado do Rio de Janeiro, dois projetos, um de autoria do deputado Felipe Pobel, que prevê uma remuneração sob avanço de nível de estudo para os servidores da segurança pública, e o outro deputado Márcio Galberto, que prevê uma remuneração por adicional noturno, para aqueles policiais, enfim, bombeiros, que trabalham entre as 10 da noite e as 5 horas da manhã. Qual a importância dessas duas propostas para esses servidores, deputado Bruno? Na verdade, a gente luta justamente pela qualidade da função exercida pelo servidor público, e para que esse servidor público possa exercer a sua função na sua plenitude, de maneira eficaz, ele precisa ter algumas, podemos chamar assim de prerrogativas, que são inerentes às suas funções. E durante esse tempo, essas prerrogativas que deveriam se tornar direitos já adquiridos por esses policiais, não foram contempladas ao longo desses anos. Vocês falavam sobre a questão do Rio Previdência, o deputado Rodrigo Amorim muito feliz em falar da questão do cálculo autorial, para que a gente possa planejar o futuro, mas o Rio Previdência, ele era um órgão, era um dos cinco fundos mais saudáveis do Brasil na sua existência. Isso foi se perdendo, foi acabando ao longo do tempo, porque usava o fundo como fonte do tesouro. E esse fundo, hoje, desequilibrado, faz com que esse servidor não tenha tranquilidade. Mas, voltando à pergunta, é de suma importância que a gente possa dar mais qualidade no exercício da função, e dar mais qualidade no exercício da função dos agentes de segurança, é respaldá-los, sim, com um regime adicional de serviço, que possa impulsioná-lo a trabalhar mais, e dando condições de dar mais qualidade a esse policial dentro da sua capacidade técnica. A gente tem um projeto de lei também que traz isso para o sistema do DGAS, também o terceiro grau dentro dos concursos públicos, para que a gente possa ter agentes qualificados no exercício da função. São projetos de lei que nós defendemos porque entendemos, como eu disse, existem muitas pessoas para defender as instituições, e poucas para defender esses agentes que estão lá na ponta, no dia a dia, sofrendo todo esse desgaste emocional e psicológico. Sua opinião em relação a esses projetos, deputado Rodrigo Amorim? A gente precisa de parlamentares que efetivamente defendam incondicionalmente o indivíduo, dando segurança jurídica àquele que está na ponta, combatendo a criminalidade num estado deflagrado como o Rio de Janeiro, e a gente precisa efetivamente valorizar o cidadão, o policial que está na ponta em atividade. Então, os projetos, qualquer projeto que valorize a carreira, que estimule a capacitação, que estimule a realização de cursos, de aperfeiçoamento e, consequentemente, isso reverta em maior ganho financeiro para o policial, será sempre bem-vindo. A gente não pode permitir o absurdo, por exemplo, do vale alimentação da polícia civil ser de 12 reais. A gente não pode permitir que o policial militar ganhe 100 reais de vale transporte. Então, sem dúvida nenhuma, a valorização da polícia, de melhor qualidade, de melhor efetividade, ela passa pela valorização do indivíduo, do policial militar, do policial civil, do agente do Degas, do policial da Polícia Penal, de todos os agentes da segurança pública. Certo, deputado. Agora, falando mais sobre as ações do dia a dia, ali da ponta, aquelas que o cidadão fluminense vê e sente aquela sensação de segurança. Queria falar sobre dois projetos. Segurança presente, que foi muito bem implementada no Rio desde 2014, vem colhendo bons frutos desde então. No governo do estado, no início desse ano, no primeiro semestre, lançou o Bairro Seguro. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre qual é a diferença entre um projeto e outro. E o Bairro Seguro tinha a pretensão de chegar até 28 novas regiões. Em que pé que isso está, deputado Rodrigo Amorim? E sobre também o projeto da autoria em relação à vistoria em motos, que autoriza policiais a abordarem motociclistas que estejam sem o documento comprobatório do veículo, deles poderem recolher àqueles veículos. Qual a importância desses dois projetos para o dia a dia, aquele que o cidadão vê e se sente mais seguro? Olha, o programa Segurança Presente é um programa de sucesso, consagrado. É um programa que tem que ser um programa de Estado, não um programa de governo. Ele perpassa a gestão naquele momento. Então, o programa começou em 2014, idealizado lá pelo Coronel Felipe. Programa de muito sucesso e que merece todo o nosso carinho e apoio. Para isso, eu criei a frente parlamentar do programa Segurança Presente, para que a gente faça um acompanhamento permanente da Assembleia, das ações do programa e da valorização cada vez mais e ampliação desse programa. Inclusive com a valorização dos agentes civis, que também são a alma desse programa e precisam de maior segurança jurídica, precisam de um anteparo aqui nosso da Assembleia Legislativa. A diferença do programa Segurança Presente para o programa Bairro Seguro é que o programa Segurança Presente tem o objetivo de ficar ali naquelas regiões de maior fluxo de pessoas, maior volume de comércio, de circulação de pessoas para coibir aquele crime do dia a dia, aquele batedor de carteira, o assalto, a saidinha do banco, para dar tranquilidade ao cidadão que quer circular as áreas de comércio nos centros urbanos. O programa Bairro Seguro também é uma polícia de proximidade, mas tem a função de ser uma espécie de complementação do Segurança Presente. As áreas mais residenciais, que não têm necessariamente um fluxo comercial tão intenso quanto nas áreas do Segurança Presente, um complemento e um reforço ao batalhão da área, que com a presença dos dois programas, no programa Bairro Seguro, por exemplo, as viaturas que ficam em permanente patrulhamento, no perímetro, elas não necessariamente atendem os chamados do 190. Então, elas fazem ali um percurso pré-estabelecido, dando a sensação de segurança, diminuindo números, porque a polícia ostensiva na rua, e principalmente, liderando o batalhão da área para coibir um crime de maior potencial ofensivo. Então, é uma integração de esforço também com a UPP, que dá resultado e reduz os números. Esse projeto, especificamente das motos, eu diria que ele, e faço a sugestão, que seja a pauta de um programa específico na TV Alerj. Havia uma lei de 2018, deputado Luiz Paulo, que ele impedia a abordagem e o rebote daqueles veículos que fossem abordados numa vistoria de condições de tráfego. Ou seja, um veículo que estava com pneu careca, ou com algum problema na sua lataria. Eu fui vítima disso. Um policial que quis rebocar e rebocou o carro de um amigo, porque tinha um arranhão no vidro da frente. A gente sabe que era comum isso acontecer. Tem bons policiais, excelentes policiais no Rio de Janeiro, mas tem um conjunto, uma parcela ínfima da polícia, que muitas vezes se vale da sua condição para fazer coisas não republicanas, para tomar atitudes não republicanas. Então, esse projeto visava criar um certo controle e impedir esse tipo de abuso. Mas gerou um outro problema. A gente está vendo aí o trânsito do Rio de Janeiro, a bagunça, a zona que está. É motocicleta na contramão, motocicleta sem placa, aquele conjunto de motocicletas que às vezes sai à noite, o famoso rolezinho, criando balbúrdia em vários bairros espalhados por todas as cidades do Estado. E é fundamental que a Polícia Militar já vinha pleiteando isso, que houvesse uma pequena mudança nessa lei, permitindo a abordagem policial para os casos de motos adulteradas, motos em fração, em cometimento de crime, motos sem placa, de modo a trazer e restaurar a ordem. Perfeito, deputado. Bruno Dauari, suas considerações em relação ao bairro seguro? Eu queria que você fizesse uma analogia também em relação a esse tipo de serviço aqui no Estado do Rio de Janeiro. Os policiais trabalham em regime nas suas folgas, quando eles estão no centro presente, enfim, no bairro seguro. Como é que mensura essa relação do policial também acaba tendo que trabalhar toda a folga também e dar o descanso para ele ter a qualidade de vida que a gente tanto preza e fala aqui também? Qual é a importância de se tentar se equacionar a isso também no batalhão da polícia? Era comum dentro da própria corporação esse policial militar complementar o seu serviço em alguns bicos. Nunca foi fácil a vida do policial militar. O policial militar sai ali da sua escala e a grande maioria deles buscam um serviço complementar para poder complementar a sua renda. E a gente institucionalizando isso e fazendo com que a sociedade seja reflexo foi a melhor opção. Então, hoje a gente tem esse regime adicional de serviço que faz com que o regime seja até facultativo. Aquele policial que queira participar, ele se inscreve. Existem aí muitos policiais que desejam participar dos programas, veem nos programas uma oportunidade de realmente, além de servir a população, complementar o seu salário e trazer uma melhor qualidade de vida para a sua família. Então, assim, não vejo problema nesse sentido. O que nós precisamos, e aí o Rodrigo Amorim tem certeza que vai me dar razão, eu fiquei durante seis meses na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e tentei no mínimo equilibrar a balança dos direitos humanos que ali a gente pegou. Então, eu criei uma coordenadoria que é chamada de coordenadoria de direitos humanos para agentes de segurança pública. Segue a mesma lógica dos programas em relação a outras instituições, mas esses policiais teriam seus núcleos de assistência para a sua família, de psicólogo para a sua família, de uma orientação jurídica, porque muitas das vezes a gente tem, no caso da corporação, policiais expulsos sem o mínimo devido processo legal. A gente ainda tem aí um regime disciplinar dentro da própria polícia ainda muito arcaico. Então, esse policial militar, ele precisa, além de ter o seu salário valorizado, seja com o regime adicional de serviço ou com outros programas, ou com o próprio salário ou com bases de indicativo de resultados, mas esse policial também precisa de uma assistência, assim como outros segmentos possuem, uma assistência psicológica, uma assistência social, para tratar não só o policial, mas toda a sua família. Ser policial no Rio de Janeiro é uma tarefa muito difícil. Perfeito, deputado. Você estava falando sobre essa assistência, essa necessidade, essa importância da assistência a esses policiais. Essa foi uma das pautas mais pedidas. Eu pude cobrir a abertura da frente parlamentar em defesa do servidor da segurança pública, recentemente instalada aqui na LERJ pelo deputado Márcio Galberto, e foram ouvidos diversos policiais que relataram a falta exatamente disso, desse suporte. Quero passar para vocês uma última vez, para a gente encerrar nosso programa, para vocês deixarem as suas considerações finais e falarem também sobre a importância dessa frente parlamentar em defesa dos servidores da segurança pública na LERJ. Deputado Rodrigo Amorim. É muito difícil ser policial no Rio de Janeiro, um estado conflagrado, mas que tem uma polícia forte, atuante, a polícia que mais corta na carne, e eu tenho convicção que são policiais honrados, honestos e preparados para essa guerra do dia a dia, cada vez mais diminuindo os números, uma polícia competente, desmistificar essa questão que o Rio de Janeiro é a polícia que mais mata e a que mais morre, na realidade a polícia vive em confrontos diários, e eu tenho convicção que pelo volume de confrontos e pelo estado bélico que é o Rio de Janeiro, a polícia do Rio de Janeiro é a que menos mata, talvez a que mais morre devido aos confrontos. Mas eu tenho convicção, nosso mandato está vocacionado, voltado para a defesa incondicional do servidor da segurança pública, e cada vez mais, nessa dupla dinâmica, Rodrigo Amorim e Bruno Dauari, a gente dando a segurança jurídica para você que fez concurso público, para você que vai ingressar na carreira da segurança pública, e você que já está na carreira, tem um em nós, grandes defensores aqui na Assembleia Legislativa. Deputado Bruno Dauari, suas considerações finais, por favor. Deputado Rodrigo Amorim, se muitos parlamentares despissem da vaidade da defesa única de pauta, de ser apenas o titular da pauta, eu acho que a gente teria mais resultados, como a gente tem nessa dupla que a gente formou sem qualquer tipo de vaidade, despido de qualquer questão ideológica, para lutar realmente pelo que a gente acredita, pelo servidor, por aqueles que dão sangue para a administração pública, nos momentos de grande crise, na maioria das vezes, eles são acusados de serem culpados da crise, e precisam de parlamentares que não só o defendam no discurso. A gente tem parlamentares que sabem usar muito bem a tribuna, parlamentares que falam muito bem, mas infelizmente as ações não são efetivadas. E aí nós precisamos de ter parlamentares que também, além de fazerem belos discursos na tribuna de defesa dessas instituições, possam também nos seus bastidores trabalhar as verdadeiras mudanças para que isso aconteça. O discurso é bonito, a gente gosta de ver um belo discurso, mas aquele cidadão que está lá vestindo a farda, seja ela o agente de segurança do Degase, o policial penal ou qualquer outro agente de segurança, ele precisa ter a confiança no parlamento, que ele tem lá a segurança jurídica necessária para poder exercer a sua função. Tá certo, deputado Bruno Dauaire, deputado Rodrigo Amorim, Muito obrigado pela participação de vocês. O Alerj Debate vai ficando por aqui. Se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, você sabe. Basta sintonizar o canal 10.2 da sua TV digital ou o canal 12 da NET. E claro, você também pode nos acompanhar através das redes sociais. Obrigado pela audiência, TV Alerj, o canal do povo. Amém.